Mãe, a mãe pegou meu anel que brilha. Pra que que tu quer o anel que brilha da tua irmã se teu anel já é um pisca-pisca? Ai, mãe, só queria aumentar minha coleção, coroa. Tá me chamando de coroa? Eu não quero mais confusão nessa porra dessa piscina, que agora toda hora confusão, aí os vizinhos estão arrumando motivo pra falar que a gente posou a piscina pra porra de confusão, hein? E pra que botar uma piscina na porra de um lugar onde os vizinhos são uma porra de gente chata. Tu tira essa porra da tua boca, hein? Tu tá incomodado, é o incomodado que se muda. Por mim eu já teria ido embora desse lugar, tá? Inclusive a Kelsey, que é minha amiga corretora, ela meteu o pé pra Portugal, amor, e tá se dando super bem. Claro, você e suas amigas sempre em qualquer lugar tão dando bem. Portugal já deve tá com a lotação esgotada, né, Dior? Jura? Não, 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 não. Está uma bicha muito equivocada. Porque Portugal ainda tem lugar pra receber muita gente. Vem, querida. Olha, não conta que a gente vai jogar areia nos meus pranos. Eu vou contar. A sorte veio até a Brite, veio ressabiada. Mas acabou sorrindo pra ela. Sorrindo pra ela ou rindo dela? Acho de uma graça, Sarah. Olha aqui, minha querida, pro teu governo eu fui convidada pra trabalhar com uma família lá em Portugal. Eu acho que assim, você não consegue nem chegar na Europa, sabe por quê? Vai ficar travada. Aonde, Michael? No raio X. No raio X. Olha pra mim. Eita porra. Vou trabalhar em Portugal. O Brasil não suportou não, é? Não, ela vai. Ela vai pra Portugal. Arranjou um emprego. Não é um milagre? Não, não. Milagre é que você arrumasse o marido. Mãe, eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão. Eu vou te mandar de volta, presa. Mas a Brite já tá acostumada com grade. Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade. Cadê a grade? Para aí! Para aí! Para aí! Para aí da grade! Para aí da grade! Para aí da grade! Para aí da grade! Para aí! Para aí! Vamos, parou? Quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria. Eu não gosto de viajar de avião. Ai, querida. Mas então aprende a nadar. Porque uma galinha que se preza, aprende a nadar pra dar pros patos. Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Sarajane! 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 Ele é sensível, Sarajane! Para! Ai, me deu coceira na onde? Meu amor de Deus, meu telefone está tocando. Não sei quem é, mas eu tenho quase certeza que é a minha patrona de Portugal. Gente, por favor, faça isso. Tá, tá, tá. Calma! Calma! Vou fazer um morre sem gritaria. Oi! Não, não, não! Sim, sim! Não, eu aceitei todas as crauselas do contrato. Eu vou trabalhar pra senhora. Já topei, já tá tudo certo. Mas só pra poder fazer o depósito do meu dinheiro, mas só deposita na conta da minha mãe, que acho que eu ainda não tenho conta. Ela vai te dar aqui os dados aqui. Fala os dados. Qual é o nome dela? Cícera? Cícera. Oi, Ana Cícera. Tudo bom, filha? O meu CNPF é... 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 087... 714... 14 de tuara... Que? 70. Uma agência, da agência, a conta... Agência, da agência, a conta... Agência, 0777... E a conta? A conta... A conta, 0777... 0777... Nome? O nome todo? O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Agora eu entendi, mamãe. Tá tranquilo. Agora? Fechou então, fechou. Tô contratada! Tô contratada! Ai, graças a Deus. Chupa que é de cacetinho. Que que é isso? Cacetinho é paura em Portugal. Ah! Nossa, que eu já levei de cacetinho na vida. Olha aí! Ai, meu Deus do céu. Sai se fosse eu confio. Oh, meu Deus. Ela fica emocionada. É isso. Oh, mamãe. Não, não, não. Mamãe, não. Olha pra mim. Esse emprego caiu do céu, sabe? Oh, meu Deus. A gente mora. Não, mamãe. Oi, fala. Não fica assim. Nas férias de Brit, ela vem aqui e visita a gente. Não, 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 não. Não, tô triste. Na verdade, porque nas minhas férias eu vou ter que estar aqui. Ai, meu Deus. Ai, filho. Ai, ai, ai. Brity, eu posso saber qual é a língua que você vai falar em Portugal? Ingrês. Ignorante. O que é a língua que você fala em português? Português. Ô, Brit, tá bom. É, mas se pedirem pra você dar uma cambalhota. Tá maluca? Você dá? Essa menina já é fã assim, cambalhota, pra achar que ela tá possuída. Primeiro que eu tô com a cambalhota, eu compro pra você dar uma cambalhota. O que é isso? Cambalhota, lá em Portugal, é, ó. Umazinha. Eita. Você não sabia? Ô, mãe, olha o que a caçada tá varando. Por quê? Eu tô ouvindo. Nossa, eu canto de pedir pro Moacir pra dar uma cambalhota. Mas ele sempre para de cabeça pra baixo. Ô, Brit, e se disserem que você tá furando a bicha? Eu nego até a morte, eu gosto da bicha, eu não vou fazer isso com a bicha. Que amor, não. Bicha, é fila, todo mundo sabe disso, Brit. Ai, meu Deus, mãe. Todo mundo sabe disso, menos eu. Eu não sei essas coisas. Como é que eu vou pra Portugal se eu não sei o que eu vou falar? Olha, Bri, é melhor você não falar nada. É um vexame a menos na viagem, né? Ai, né, amor? Então não faz com a tua irmã não, pô. Eita! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Ai! Você merece, você merece. Corra! Merece! Olha essa! Maravilhoso! Essa bicha tá descontrolada. Essa bicha tá sem controle. Olha aqui. Merdeu controle. Agora tu rir? Tu rir quando a minha mão viajar na tua bunda? Para, mãe! Olha aqui, gente. Tá decidido, tá? Eu vou contratar um professor. Deixa comigo que eu tenho um amigo, português, raiz, vasco. Meu amigão. Vou falar com ele. Não, amigo tem apresidiário. Já basta um. Que preconceito é esse, mamãe? O cara já vacilou, mas agora já se regenerou. Cara, minha Chewbacca que não toma jeito, sabia? Porque ela vacila pra cacete, mas não se regenera. Vacila, mãe. Meu Deus! Essa surra me deu uma fome. Está na hora de matar a fome. Vamos comer, cambada. Descer da terra e o chão vai. Panam, 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 panam. Mãe. O que que é isso? Isso daí é o que eu sempre faço. Escondidinho de carne. Nossa. Nossa, você fez tão bem o escondidinho que a carne até desapareceu. Não tem nada. Mãe. Oi. Eu gostei. Está gostoso, você vê? Está gostoso? Então come pra mamãe ver. Eu comi. Ela é a mais saudável. Tadinha. Mãe, você não vai comer? Não, estou de detox. Estou só na dieta do líquido hoje. Não vou poder não. Hum, que cheirinho é esse? É comida? Eu não sei se dá pra chamar de comida. Mas pra encher tua barriga dá. Ah, show de bola. Eu também. Não quero mais ninguém mais encher minha barriga. Não, não, não. Botei até Gil de crório. Show de bola. Botou Gil? De crório. Como é que é isso, mãe? Gente, pegar uma pastilhinha daquela e colocar dentro. Mãe, que perigo. Que perigo. Funcionou. Deu uma espumada assim, ó. Nossa, isso é com a língua toda cortada. Blit, conseguiu tirar o passaporte ou queimou alguma máquina? Opa, como tu sabe os gajo. Olha que queimei três fotos para conseguir uma. Tá gostando do meu sotaque? Nossa, que maravilhosa. Eu tava orando muito português dela. Aprendeu no ônibus, né? Agora eu vou orar dentro que eu tenho muito quanto pra agitar da viagem. Não, vai. Arruma tudo. Arruma todas essas coisas. Se vir a minha irmã vai viajar, Jussara. Ai, Jesus. Psss. Tá perdido? Estou a trepar paredes. A trepar paredes, credo. Como você é rápido. Estou a trepar paredes. Quer dizer, estou desesperado. Ah, então eu vivo trepando paredes. Por quê? Nossa. Faz favor. Faz favor. Claro, deixa eu ver. Bloco do canário. Ai, você sabe o quê? Que mijo. Vamos sentar ali para a gente se conhecer um pouco melhor? Vamos. Por favor, me acompanhe. Vamos. Você bebe, come, faz sexo a três. Você é português de Portugal? Ora, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha. Aqui, mãe, eu consegui tirar. Porra! Facete! Nossa, eu não sabia quando eu imprimia, piorava, não. O que foi? Tu não gostou? Não, eu gostei. Achei muito grande. Acho que podia ser mais escuro, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir para o passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. O que que eu... Tu acredita que eu tava atirando o passaporte? Ahn. Tava conversando com um cara, que ele não conversa em mim e tal. Quando eu impurado, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué? O que que eu fui depilar? A tua área tão usada que não cresce mais feia. Que bolsa? Me dá bolsa. Minha bolsa é minha. Solta. Que privacidade de nada. A bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui de dentro é minha. Eu abri as todos de vocês, pequeno, pra ver se roubava lápis. E no final, o lápis que a gente tinha roubado era esse aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. A cara dela, a mesma cara. É a cara que ela fez. O que que tu fez isso? Abre teu olho e fala. Isso aqui é um passaporte. E eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô esperando. Cabe teu olho, hein, Sara. Ô, Sara... Deixa eu bater um pouco para o cara aqui rapidinho. Quanto que foi teu passaporte? Só para saber se foi, me deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. Porque eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial para o despachante. Né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim... Me deu morinho, me deu morinho. Ele deu cabelinho. Cheiro viador. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino, ótimo, cozinho. Ô, Sara Mapói, tu vacira comigo. O que é que tu não falou que eu também dá água? Tá bastava saber se queria querer, né, filho? O que é que ele não quer? Vai, olhada no espelho, vai. A manjada na tua caroça. Falei de banheiro, até me dá vontade de... Que eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O que, mãe? Urina. Quer que tu mostre meu forninho? Forninho? Oi! Nossa, muito prazer. Encantado. Obrigada. Estás muito gira. Ele tá te dando um piroco, Sara. Estou certo? Certíssimo. Uma pirocavinha. É uma pirocavinha? Você tá me dando piroco? É, piroco é... Cantada, paquera, essas coisas. É. Você deve ser o professor. Ora, pois. Sou eu mesmo. Prazer, Sara Jane. Prazer. Eu vou te mostrar o caminho certo. Vem, me segue. Stop! Ai! Obrigada. Verdade! Vem, me segue. Fique à vontade. Oi, gente! Esse aqui é o professor da Brit. Fique à vontade. Com licença. Nossa, tudo bom? Como vai? Fique à vontade. Pode entrar. Obrigado. Eu fiz uma brincadeira fora de hora. Nada a ver, nada a ver. Essa daqui é a Brit, tá? Ela é um pouco feia porque ela foi feita à expressa. Quem vai ter a lição? A lição que vai ter vai ser a Brit, né? Mas com um professor desse a gente fica querendo aprender tudo. Bom, então vamos ao básico. Vamos ao básico. Vamos ao básico. Vocês querem anotar? Eu quero, eu vou anotar. Eu só precisava de uma caneta. Tu tem ponta grossa? Vocês vão anotar no telemóvel? Aí já falou de telemóvel, já ficou complicado pra mim. Acho que eu não vou acompanhar. É melhor tu não acompanhar mesmo que ele vai achar que é assombração. Não, não. Telemóvel, esse aparelhinho aqui. Ah, celular. Ah, celular. Celular igual a telemóvel. Exatamente. Por favor, então vamos começar pelas palavras que nos confundem. Como camiseta. Camiseta e camisola. É camisola, camiseta. Calcinha, calcinha. Calcinha. Cuepe. Eu tenho até uma coisa pra te falar. Porque assim, então a calcinha do Moacir, do meu marido, a calcinha dele é um caixão, né? Por quê? Porque tá sempre guardando morto. Só pra deixar crácido. Vamos fazer uma pausinha pra fazer um lanchinho? Ah, mas o que temos? O que temos? É punhetas. Quem é isso? Pelo amor de Deus, Michael. Não conhecem punhetas. Conheceu? Conheço. Eu não sabia que oferecia. Não só se oferece como uma punhetinha, não se nega a ninguém. É. Eu também. Por quê? Uma punheta? Claro. E as passagens? Já compraste? Nossa, do nada. Que preocupação. Eu não compraste. Eu não compraste. Eu não compraste. Nem eu compraste. Não, ninguém compraste. Agora, que cuidadoso você, hein? Não, não. Deixa comigo. Deixa comigo. Que eu tenho um amigo que trabalha numa agência e ele pode vender. Ele compra pela metade do preço oficial. Mas olha só, eu posso te dar o dinheiro. Mas você quer só o dinheiro que eu te dou? Se me deres o dinheiro, eu posso ir à Gorinha mesmo. Tá. Vai lá, vai lá, Gorinha. Quando tu voltar, a gente pode nadar nu na piscina. Você também? Ai! Não, vai ter crônus. Não pega bactéria. Não tem bicicleta nenhuma. Então, mais tarde. Mais tarde eu volto. Tá bom. Volto então mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Vai. 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 Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no tal vez? Vai lá. Como é que falar contigo? Poxa. Poxa. Poxa filha, a mamãe quer se despedir de tu, né filha? Poxa. Ai, mamãe, eu assisti tanta falta sua, sabia? Gente, quer alguém mais aí? Vai querer asinha pra levar? Ah, mãe, eu quero. Adoro uma asinha de frango assado. Ah, eu gosto de frango assado. 69 de ladinho a gente gosta. Ô, mãe, olha só. Se sobrar, eu vou levar. Porque eu fiquei lá em Portugal, quando bater aquela saudade, eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar triste. Você vai levar asinha de frango pra Portugal pra relembrar o quê, Brit? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sarajana. Asinha de garim, eu lembro de tu. Vai mesmo. Vai logo. Ô, mano. Vai lá. Fala com ele. Que dor, né? É dor da saudade, eu sei. Não, não. É dor de ver que você tá se dando bem na vida e eu... Ah, vai te cantar, mãe. Brit. 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 É hora de dizer adeus. Ai, eu vou ficar com tanta saudade. Ai, vambora, Vasco. Fica calma, mãe. Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu.